O que é o caralho? O que é o caralho? Já o microfone, Jorge? Tá vendo? Aí, Júlio. Silêncio, 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 eu acho que tá só, silêncio. É 10 segundos. A gente tem que agradecer e ter honrado em ter vocês aqui. E obrigado por tudo, valeu? Muito obrigado. A gente tem que agradecer e ter honrado em ter vocês aqui. Então, vamos lá, Cezinha, todo mundo chegando junto aqui.